Rapaziada, Silent Hill 2 Remake finalmente lançou, né? Estamos aqui com o nosso amigo Leon Kennedy Não, não, brincadeira, brincadeira É o James, né? No caso, rapaziada, eu vou jogar aqui a versão de PC, né? Vou utilizar o DualSense do PS5 E nesse vídeo a gente vai ver como é que o jogo tá rodando Além da performance dele, né? Como é que ele tá se saindo aqui nessa TV, né? LG OLED C1 Que eu acredito que é uma TV com uma boa qualidade Pra gente curtir esse tipo de game aqui Então, bora lá! E aqui, rapaziada, está as configurações Que eu tô usando, né? Então, tô com o jogo aqui na qualidade de R$2.560 por R$1.440 Que é o famoso 2K, né? Ou algumas pessoas chamam de 2K e meio Enfim, Ray Trace, obviamente desligado Porque pesa muito, né? Mas, enfim, poderia testar numa outra oportunidade Tô usando o FSR 3.0, né? Que é a mesma coisa do DLSS No modo aqui equilibrado E a qualidade de renderização gráfica no modo épico Então, é essa qualidade aqui Que a gente vai jogar o game, né? Deixa eu só ativar aqui o MSI Afterburner Então, a gente tá aqui com a média de 70 e poucos FPS O jogo, ele tem bastante oscilações, tá? Então, em alguns momentos Ele também tá sofrendo de alguns stutterings, né? Ele dá uma leve travada Eu achei que pudesse ser algo aqui Com a minha configuração Com o meu PC, com a máquina Mas, enfim, né? Mas, eu vi uma rapaziada aí A galera falando que Realmente isso é um problema do jogo E, no caso também Eu tô gravando esse vídeo aqui Em acesso antecipado, né? No caso Hoje é dia 7 Que eu tô gravando esse vídeo O jogo lança no dia 8 Então, possivelmente Tem um patch aí Day 1, né? De correção E uma coisa bem legal, rapaziada Também de mencionar aqui Sobre essa TV, né? Como vocês estão vendo aqui A gente tem o NVIDIA G5, né? Então, ele ajuda aqui A gente não ter O screen tearing, né? Que são aquelas quebras De quadro na tela Então, ele meio que sincroniza Falando aqui a grosso modo, tá? Ele sincroniza A taxa de atualização do jogo Com o seu monitor Então, normalmente Quando as pessoas usam o Vsync, né? Se você tá jogando Numa tela não compatível Você não precisa usar Nesse caso aqui Porque o NVIDIA G5 Ele faz esse papel, né? Então, bora lá Eu tô 200% aqui perdido no game Eu já joguei um pouco Aqui da parte inicial, né? Passei basicamente A introdução do game Então, a gente vai só dar Uma volta mesmo aqui O intuito do vídeo É a gente ver Como que tá O desempenho do jogo, né? Como é que ele tá Como é que ele fica também Se comporta aqui nessa tela Então, bora lá, né? Já vi que tem um bilhetinho Aqui no chão Vamos lá O que é que diz aqui? Se estiver lendo isso Vai embora Aqui não é o que parece Às vezes você só tem Que olhar atrás dele Nossa, atrás de quem? Tem como virar o bilhete? Tem, né? Foge, foge, foge Nossa Ou seja A rapaziada aqui tá avisando Que não era pra gente Tá aqui, né? Mas Por fins do jogo A gente tem que tá, né? Então, rapaziada Como eu falei pra vocês Eu tô 200% perdido Aqui no game Eu vou até abrir Um mapa aqui Mas se eu já sou Desorientado na vida real Imagine no mapa dos games Então A gente vai sair aqui Ver o que a gente acha Pelo caminho, né? O jogo, como vocês sabem É o remake, né? Lá do Jogo clássico Do Silent Hill, né? Então Ó Tem um bicho ali já Ó o bicho vindo, moleque Toma Toma Sai daqui, lagartixa Esses bichos são feiões Parecem uma barata, né? Enfim Vamos quebrar aqui A janelinha do carro, né? A gente pode Procurar itens, né? Ó Deu uma leve Engasgada, né? E como eu falei pra vocês Isso aí é do game mesmo Eu acho que um patch De Atualização no Day One Resolveria isso, né? Aqui, o que é que nós temos? Vamos entrar aqui Ó Já tô ouvindo O barulho aqui Eu acho que vai ter algum bicho Aqui dentro Mas bora lá, né? Ativa aqui, cara Vamos lá Usar Mover Pronto Abrimos aqui O que é que vamos pegar? Pegamos uma moeda Não sei Pra que vai servir Aqui no game Ó Já tem bicho aqui, cara Tô ouvindo Ó, passou o bicho ali Caraca Ó o bicho vindo, moleque Esse é rápido, hein? Cadê ele? Ó o bicho aqui Toma Errei Tá um pouco escuro aqui Nessa parte, né? Isso aqui na TV OLED É bem legal, né? Porque a gente consegue ver Os tons de preto mesmo, né? Eu acho que eu já matei Até a décima geração do bicho aqui Mas é legal porque É nesses momentos Que essa TV se destaca, né? Com o contraste infinito Com o preto absoluto Então bora lá Como eu falei com vocês Tô totalmente perdido Acho que não tem mais nada Aqui dentro A gente já pode sair, né? É, vamos lá Vamos sair por aqui mesmo Por aqui sai? Sai, né? Então vamos continuar Explorando aqui Opa Tem bicho por aqui? Vamos continuar aqui Explorando a cidade Essa névoa, né? Se eu já tava perdido Imaginem com essa névoa toda aqui, né? Não faço a mínima ideia De onde a gente tem que ir É... Eu passei a introdução do game E tal, né? E... Como vocês já conhecem A história, né? Aqui foi de onde a gente começou, né? Como vocês já conhecem a história O James recebe uma carta, né? Da esposa dele Que já faleceu Mas ela disse que quer se encontrar Com ele aqui na cidade Ele fica meio... Que assim... Incrédulo, né? Como que ele recebe uma carta De uma pessoa que já morreu, né? Mas ele acaba indo E chega aqui E tá esse caos na cidade, né? No meio do caminho Ele até encontra uma moça Que diz que Cara, não vá lá Porque o bicho vai pegar Mas ele é teimoso e vai Porque também se ele não fosse Não teria jogo, né? Então, seguindo por aqui, rapaziada Pelo que eu percebi A gente vai ter que Achar alguma passagem, né? Não sei se... Sai, sai, sai O bicho vai vomitar em mim Sai, nojento Que nojo Eu acho que a gente vai ter que Quebrar alguma dessas janelas Ai, caraca O cara vomitou na minha cara, velho Que nojo Sai daqui Sua barata Ó, tem outro bicho ali atrás Então, por enquanto, cara Pelo que eu percebi A gente não precisa realmente Tá enfrentando Todos esses bichos aqui, né? Mas pro vídeo vai ficar legal Tô com medo de levar Uma vomitada na cara agora E é aquela coisa, né? O combate Ele é aquele combate Meio pesado mesmo O personagem é lento Então A gente às vezes tenta Meio que escapar E acabar levando dano, né? Como agora Só pra exemplificar Caraca, sai Sai, bicho feio Eu não sei se eu tenho cura Eu acho que eu tô sem cura Então eu tô lascado aqui Bom Certificar que ele morreu, né? Ah, eu tenho uma cura Ah, eu tenho duas Na verdade Tenho uma seringa também, né? Tomei aqui a cachaça Curei, né? E agora eu não faço ideia Pra onde a gente vai Deixa eu abrir o mapa aqui Mercado Apartamento Enfim, cara Vamos continuar Dando uma volta aqui Pra ver se a gente acha Alguma coisa Mas também como eu falei Com vocês, né, rapaziada? O intuito mesmo aqui É só pra gente ver Como é que o jogo tá Desempenhando, né? Graficamente Deu mais um stutterzinho aqui Lá vem uma lagartixa Sai daqui Sai, cara Morre, pelo amor de Deus É... Aqui a gente Vamos quebrar o vidro Aqui do carro Talvez tenha alguma coisa Mas como eu havia falando Com vocês, né? É só pra gente ver O desempenho do game mesmo Questão de gráfico, né? Como é que ele tá desempenhando Se tá bonito Se não tá Como é que ele Funciona aqui nessa TV, né? Que eu acho que é uma TV muito boa Ó, deu uma queda Absurda aqui de FPS Deixa eu até voltar Como eu falei com vocês Isso aqui é muito esquisito, né? Ó Aqui a gente tá De boa Vou até... Vou ativar aqui O MSI Afterburner Caiu pra 30 FPS, cara Ó, agora voltou pra 60 Então é muito brusco assim E não tava acontecendo nada, né? Como eu mostrei pra vocês A gente tava aqui Parado simplesmente E do nada O FPS cai bruscamente Assim, então... Isso aqui não é questão De configuração do game, né? Ó A gente tem mais um bicho aqui Vamos tentar mais Dar uma porrada aqui nele Então não faz sentido, ó Porque A gente não tava nem em combate E caiu pra 30 FPS Agora a gente tá em combate E tá Na média de 59 60 FPS Então tem essa Oscilação aqui Que eu falei com vocês, né? Que acredito que no Lançamento No Day 1 Isso seja corrigido Através de algum patch, né? De atualização Seguindo nossa exploração Aqui no game, rapaziada A gente... Ó, tem uma baratinha aqui no chão Entramos aqui numa casa Não sei o que é que vai ter aqui Se vai ter algum item importante, né? Peraí Acho que a gente passou por algo Aqui no quadro Tá Aqui nós temos Como se fosse uma planta Dos apartamentos aqui, né? Opa, peraí Deixa eu olhar de novo Bom, ali acho que tá indicando Que tem... São os andares E tem uma chave ali, né? Então possivelmente A gente precise pegar essa chave, né? Vamos lá Vamos entrando aqui Aqui é bom que a gente Vê um pouquinho Da diferença de cenários também, né? Deixa eu até desativar O MSF Terborne Que não faz sentido Tá aqui nesse vídeo Não é o intuito, né? Só ativei aquela hora mesmo Pra gente ver O desempenho Então tá aqui a chave Que... Tava indicando ali no quadro, né? Então agora Possivelmente Isso nos dá um caminho Que a gente vai ter que encontrar Algum lugar Que a gente precise usar essa chave, né? Vamos lá Apartamento 5 Deixou a chave Diz que tem um vazamento Lá em cima Vou conferir Ou talvez seja só Pra gente pegar algum item Aqui nessa área mesmo Não sei Vamos lá Né? Aqui a gente volta pra rua Ah Então vamos seguir aqui Seguindo nossa exploração Aqui pelo prédio Estamos aqui agora No apartamento 4 Não dá pra abrir Provavelmente Tô ouvindo barulho de bicho Então acho que a gente vai ter Alguma treta, né? Apartamento 5 Vamos usar a chave E o que será que tem? Espero que tenha itens bons aqui Ah, sim, espero, né? Por enquanto aqui não tem nada Vamos lá Então vamos passar aqui Nossa, cutscene, hein? Uma coisa também interessante De falar com vocês É que as cutscenes do jogo Elas sempre estão em 30 fps Então a gente tem esse estranhamento, né? Você tá jogando ali Com o fps mais alto De repente O fps cai pra 30 Rola a cutscene E depois ele volta pro Aí pra configuração Que sua máquina ia suportar, né? Então vamos lá Achei que fosse acontecer algo Mas Não aconteceu nada Pra cá o que nós temos Podemos sair aqui Pela sacada, né? Então bora subindo Nossa Que foi isso, cara? Acho que foi a porta Que bateu, né? Ó, não tô usando O raytracing, né? Mas a gente vê Um leve reflexozinho Ali na janela, né? Mas obviamente Com o raytracing Que susto, velho Obviamente Com o raytracing Fica tudo mais realista, né? Tá Tem um bilhete aqui Quem quiser ler Dá uma pausa aí, né? Então bora lá O que mais nós temos Por aqui Trancado Tá tudo destruído Aqui, né? Aqui é o quê? Cara, eu tô achando Que vai ter Alguma coisa Que vai nos dar Um susto aqui Como agora Que eu quase caí, né? Mas tô achando Que vai ter monstro aqui Vai ter os bichos aqui Alguma coisa assim do tipo Ó, mais uma cutscene E aquele estranhamento Como eu falei pra vocês Que O jogo Dropa pra 30 fps, né? Então quando terminar A cutscene Vocês podem até Observar aqui Como vai ter aquela Mudança meio que brusca Ô, o que é isso, cara? É sangue, é? Ué, não dá pra entrar, não? Achei que fosse Não dá pra entrar Na verdade O certo era você ir embora, né, cara? Mas Enfim, né? É aquela coisa de jogo Filme de terror Que O pessoal insiste, né? Então bora Aqui na sacada A gente tem Tem nada, né? Aqui Temos como descer, né? Então bora Vamos descer aqui E ver o que é que rola Ó, pelo barulho Eu acho que a gente vai ter Mais um combatezinho aqui Imagino, né? Nossa, cara Esses barulhos São assustadores, né? Eu acho que eu já entendi O que é que rolou aqui No caso A gente deu toda essa volta Pra poder abrir Esse atalho, né? Eu acredito que seja isso Então vamos só Enfrentar esse outro Esse bicho aqui, né? Por enquanto Eu só tenho Esse porrete aqui mesmo Pra Estar enfrentando os monstros, né? Não tenho Nenhuma arma ainda Acredito que em breve Aqui no No desenvolvimento Aqui do game Eu já possa pegar Uma arma logo mais, né? Mas rapaziada No mais então Era isso que eu queria mostrar Pra vocês Como que estava O desempenho aqui do game, né? Como que é Jogar no seu PC Aí com uma TV dessa De qualidade, né? Como vocês sabem Eu sou muito De jogar nos consoles E essa TV é muito boa Tem vários vídeos Dela aqui no canal Mas eu tenho usado Ela também Pra jogar no PC Apesar de eu jogar No meu monitor também, né? Mas tenho usado Bastante também Pra jogar ela no PC E eu acho que Fica com a qualidade Excepcional Eu acho que Ela atende Todos os requisitos Aí que você precisa Pra ter uma gameplay De qualidade Então no mais é isso Rapaziada, né? Eu sou o Márcio Eu vou ficando por aqui A gente se vê No próximo vídeo Valeu Falou